Vou falar sobre a Grimes, que é a esposa do Elon Musk, que disse que a inteligência artificial vai nos levar ao comunismo. Olha que lindo isso. Essa notícia foi sugerida por Min, no caso Min foi o nome que a pessoa escolheu para ser lá no site. Enfim, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está aqui assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu acho interessante esse tema porque ontem eu fiz uma live no canal do Alexandre Porto. A gente bateu papo durante mais de uma hora lá sobre um monte de coisas, inclusive transumanismo, inteligência artificial, esse tipo de coisa. Foi uma live bem interessante, se você quiser dar uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da live que a gente fez lá. E estava bem interessante mesmo, foi um papo muito legal. E um dos temas que a gente falou foi justamente esse, a questão da inteligência artificial e os impactos que isso vai ter no nosso futuro. E, bom, certamente a inteligência artificial é uma realidade, ela já tem vários usos por aí, já tem muita coisa sendo feita com inteligência artificial. De fato, é uma ferramenta muito interessante, mas como eu coloquei ontem lá na live falando sobre esse assunto, eu não acho que ela seja algo capaz de substituir a inteligência humana. Por um motivo simples que a inteligência humana, o ser humano, ele tem a iniciativa, a ação, o interesse, até pelo fato da nossa vida biológica ter um limite. O fato da gente ter uma limitação vital, um período de tempo que a gente vai estar aqui na Terra, a gente não sabe quanto tempo vai durar e coisa e tal, torna o nosso interesse radicalmente diferente de uma inteligência artificial. Inteligência artificial vai sempre ser uma ferramenta, algo interessante, algo que pode ser usado, não tenha dúvida, mas a expectativa que tem em muitos filmes de ficção científica e coisa e tal, de que isso chegue num ponto que vai atingir uma consciência, não é factível. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que há uma diferença fundamental entre, digamos, a inteligência natural e a inteligência artificial. Essa segunda vai ser sempre uma ferramenta que pode sim, pode ser que substitua muitos empregos e coisa e tal, mas que fatalmente vai estar sempre em subordinação à inteligência humana pela questão da escassez, da limitação da vida biológica. Pois bem, mas vamos ver o que a Grimes falou aqui. A Grimes, para quem não sabe, ela é mulher do Elon Musk, mas ela já era conhecida antes disso. Ela era uma cantora pop canadense. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito músicas dela, mas se você estiver curioso de conhecer as músicas da Grimes, o nome dela é Claire Bonsher Grimes. Pelo que eu entendi, é tipo o nome artístico dela, então no final das contas ela já era conhecida antes, coisa e tal, mas lógico, casou com o Elon Musk, já tem um filho com ele, coisa e tal, acabou ficando também conhecida por isso daí. E como não podia deixar de ser, como todo socialista rico pra caramba, é comunista, lógico que é a favor do comunismo. Eu tenho certeza disso. Acho o comunismo uma coisa ótima. Olha a forma como ela encara o problema do comunismo. Ela fala assim que, olha só, Normalmente a maioria dos comunistas que eu conheço não são grandes fãs de inteligência artificial, mas se você pensar sobre isso, na verdade, a inteligência artificial é o caminho mais rápido para o comunismo. E ela diz que se for implementado corretamente, poderíamos chegar numa situação em que ninguém tivesse que trabalhar, todos vivêssem em um estado confortável, uma vida confortável. Isso é uma coisa que eu acho extremamente curiosa, as pessoas não perceberem esse problema óbvio. Todo mundo trata trabalhar, pelo menos essas pessoas comunistas tipicamente, socialistas tipicamente, tratam o trabalho como uma coisa essencialmente ruim, uma coisa que você é obrigado a fazer, se você não fizer, você vai morrer, não sei o que lá, que você é forçado a fazer aquilo. E, na verdade, existe um outro lado disso daí, que é até um lado psicológico humano, uma predisposição humana a encarar o trabalho como uma coisa positiva, uma coisa de crescimento pessoal, de evolução pessoal. Eu tenho certeza que trabalho como empregado realmente é uma coisa muito ruim. O problema dos comunistas, dos socialistas, é que você tem que enxergar que todo trabalho é trabalho como empregado. E, na verdade, é isso que eu vejo como a grande mudança econômica do mundo. É você deixar de existir essa estrutura hierárquica em que você tem patrões empregados, você tem uma grande estrutura descentralizada em que todo mundo é patrão de si mesmo, todo mundo cuida de si mesmo. E o que existem são relações entre as pessoas, um contratando algumas pessoas temporariamente para fazer alguma coisa durante algum tempo. Ou seja, uma estrutura de livre mercado, não uma estrutura hierárquica. Mas é muito curioso isso, como o pessoal rico a encara dessa forma. Ela falou assim, não, porque a agricultura forçada, vamos ser reais, a agricultura forçada não é realmente um estilo. Quem gostaria de trabalhar na agricultura, não é mesmo? E, no entanto, na verdade, é uma coisa bastante interessante, é uma coisa muito legal de você fazer, na verdade. Trabalhar com a terra é uma coisa muito prazerosa. E existem até estudos psicológicos que dizem que as pessoas que trabalham com trabalhos manuais, fazendo força, usando a força do corpo, têm um nível de satisfação pessoal de vida, um nível de alegria de vida maior do que as pessoas que trabalham intelectualmente, que trabalham em escritórios, em lugares fechados, esse tipo de coisa. Pode ser por um monte de aspectos, por estar ao ar livre, por justamente usar a força do corpo. A gente que trabalha em lugar fechado acaba ficando muito tempo sentado. Eu sou um exemplo disso. Trabalhei a minha vida inteira em escritório e acabo realmente com um corpo muito ruim, com a forma física muito ruim, gordo, coisa e tal, sedentário, esse tipo de coisa é ruim psicologicamente. Isso prejudica a sua cabeça. E, inclusive, eu, durante um tempo na minha vida, eu tive um sítiozinho lá em Minas e coisa e tal, mas uma das coisas que eu gostava justamente é de fazer coisas no sítio. Não vou dizer que fui um agricultor. Não, não tem isso. Era brincar no sítio. Eu sei que é diferente as coisas, mas trabalho ao ar livre, trabalhar com a terra, é uma coisa prazerosa, eu tenho certeza disso. Então, no final das contas, esse é o problema dela. Repare como ela encara o trabalho como uma coisa ruim, como você não gostar de trabalhar, como você ser forçado a trabalhar. É aquela visão comunista, comunista, do operário oprimido pelo patrão, patrão opressor, oprimindo o empregado, que é uma coisa totalmente falsa. O empregado, se ele não está gostando do trabalho dele, ele tem que pedir demissão. É isso que tem que fazer mesmo. A pior tristeza do mundo é você trabalhar porque você acha que não tem alternativa. Você sempre tem alternativa. Sempre tem alternativa de, no mínimo, você virar um autônomo, trabalhar por conta própria. É isso que as pessoas têm que entender. Esse é o caminho. O caminho não é pro comunismo, pra ninguém precisar trabalhar. O caminho é cada um escolher em que trabalha. Se ninguém trabalhar, deixar tudo na mão de robôs e inteligência artificial, é uma ilusão você achar que isso vai te dar a vantagem porque é da natureza humana você querer mais facilidade, querer mais luxo, mais vantagem. Então, não importa o nível que você esteja de riqueza, nunca vai chegar a um ponto em que a pessoa vai falar não, eu estou suficiente aqui, os robôs e as inteligências artificiais que eu tenho já são suficientes pra mim, eu não quero mais. Isso não existe. Isso é uma ilusão que as pessoas acham que tem, você pode até pensar, se eu estiver num livro de luxo e tal, eu vou estar satisfeito, eu não quero mais nada do que isso. Mas o fato é, numa sociedade, pode até ser que tenham pessoas que estejam satisfeitas, mas sempre vai ter quem não está satisfeito, sempre vai haver quem quer mais do que aquilo. E essas pessoas são quem puxam o desenvolvimento da sociedade porque elas vão querer ir além do que já tem ali. Então, não importa quantas inteligências artificiais existam, quantos robôs fazendo tarefas humanas existam, sempre vão haver profissões pra todas as pessoas, sempre vai haver coisa pra você fazer, sempre vai haver formas de você expandir a atuação econômica na humanidade, criando novas coisas, imaginando novas coisas, fazendo novos tipos de serviço. e eu acho que também é um erro muito grande que muita gente comete, um erro de achar que... Eu já vi isso em vídeos até do Jordan Peterson, eu gosto muito do Jordan Peterson, mas eu encaro que essa visão dele é uma visão essencialmente falha. Primeiro porque eu uso a questão do QI, que eu acho que QI é uma idiotice, que não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma esses testes de QI. Eu já li alguns livros sobre isso, e a minha convicção pessoal é que isso é lixo completo, não quer dizer nada. Esse número é totalmente aleatório, gerado por acaso. E o Jordan Peterson fala que, ah não, mas tem um problema, que cada vez mais as profissões requerem pessoas com maior conhecimento técnico, com maior inteligência, de forma que existe um percentil abaixo do QI, X, sei lá o que, que nunca vai conseguir emprego, e a tendência é esse nível de QI aumentar de forma que ninguém vai conseguir emprego mais. E aí está de novo a visão dele, que é a visão comunista da coisa. Emprego. Que emprego? Esquece emprego. Não tem emprego, tem trabalho. Trabalho vai sempre ter. Emprego não interessa, não faz diferença. É uma coisa que é temporária. De vez em quando você tem emprego na sua vida, pode ser uma coisa... Eu já fiz um vídeo sobre isso também, falando lá no Diários da Quarentena, que a minha visão de vida, de planejamento de vida é você, quando jovem, conseguir um emprego, porque é interessante para você aprender como é que funciona aquela área, como você trabalha, e ao mesmo tempo, certamente tem profissões que você tem interesse, precisa de ajuda, precisa de alguém para ajudar. Então você fica ali um tempo, aprende aquele ofício, aprende aquela área, e depois você vai ser, vai empreender. É isso que tem que ser. Esse negócio de emprego para a vida toda, esquece isso. Isso é até uma coisa meio humilhante, você ser subordinado à vida toda. Não. Você tem que... Emprego é válido durante um tempo para você aprender a profissão, de fato, mas tem que ser encarado como uma coisa temporária, uma fase da vida. Depois você vai sair e vai fazer, vai oferecer seu serviço no mercado, vai trabalhar no mercado e vai vender o seu valor, o seu trabalho ali. E no mercado tem essa beleza que é as vantagens comparativas lá do David Ricardo. No final das contas, a teoria econômica mostra, desde aquela época, David Ricardo é velho, é uma coisa antiga, já mostra que mesmo, numa sociedade econômica, mesmo a pessoa que seja extremamente pouco produtiva, vamos pensar, uma pessoa que realmente não tem capacidade de fazer quase nada, mesmo essa pessoa consegue gerar valor para a sociedade, consegue um lugar no mercado, produzindo e ganhando dinheiro. Não vai ganhar muito, mas vai conseguir contribuir, vai ganhar alguma coisa, vai ter um trabalho para fazer, para se sustentar, para se manter na sociedade. Então não tem essa. Essa visão de que empregos vão acabar com a inteligência artificial é uma besteira. Pior ainda pensar que isso seria uma coisa boa para chegarmos no comunismo, para todo mundo ficar sentado, igual naquele filme da Disney, como é que é? Do robozinho? Wally. Wally da Disney, que tinha aquela nave que os humanos ficavam, ninguém fazia mais nada, todo mundo ficava vendo televisão o dia inteiro e bebendo e vendo novela, vendo sei lá o que no coisa, não quero ver isso aqui não. Então, esse é Wally, né? Olha a visão de comunismo dos caras, eles querem isso, é sério? É isso que as pessoas querem? Não, olha só, o ser humano tem uma necessidade de fazer alguma coisa de diferente, de mostrar seu valor, não é isso, ninguém quer isso daí. É uma ilusão essas pessoas, bom, ninguém quer, não sei, né? Pode ter gente que queira, mas a verdade é que não é isso o interesse das pessoas. Certamente, a Grimes, como teórica sobre inteligência artificial, é uma excelente cantora pop, nada mais do que isso. Não é nada de se esperar, não é nada surpreendente, de fato. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.